Entre 64 e 68, o movimento estudantil foi gradativamente radicalizando a sua resistência à ditadura militar. Tinha de sacudir a sociedade, porque a minha geração queria mudar o mundo. E mudou o mundo. O que há de particular na história da UFMG, eu diria, do ponto de vista da minha inserção, é ter encontrado a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ainda no seu período pré-moderno, vamos dizer, na Rua Carangola, lá no bairro Santo Antônio. Do lado externo, tinha um murinho, onde se assentava todo mundo. A história da física, da química, da geografia, da filosofia e de todos os cursos. Então, existia uma interação do pensamento. Eu era estudante de História, mas eu me interessava pela mecânica quântica. E isso valia para a filosofia ou para qualquer outro ramo do conhecimento. Porque lá sobrevivia o pensamento universal, universidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL